Você que gosta de queijo, mas está procurando uma opção mais saudável, mais sustentável e mais ética para o com os animais, chegou seu dia, porque no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita deliciosa de requeijão vegano, sabor provolone. Olha, essa receita é muito fácil e ela é muito boa, você pode até usar na pizza, é uma das minhas preferidas aqui em casa. Então já deixa o seu like no vídeo, quando você curte o vídeo eu fico sabendo se você gosta desse tipo de tema. Então curte o vídeo aí embaixo, você me ajuda muito também. E também se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu sou a Camila Vitorino, você está no canal Pensando Ao Contrário, se inscreve se você é novo ou nova por aqui. Aqui tem muita receita legal de vida saudável e sustentável, tudo vegano para você. Bora pensar ao contrário. Eu vou começar te ensinando o passo a passo dessa receita super fácil e no final do vídeo eu vou te passar várias dicas que todo mundo tem dúvida, como por exemplo, como conservar, se pode congelar, data de validade, entre muitos outros detalhes. Então fica até o final do vídeo porque tem dica para você. Vamos lá, eu vou pegar aqui um copo de liquidificador, tá? E eu vou colocar inhame aqui dentro. Sim, nós faremos um requeijão de inhame, só que essa versão ela é diferente. Se você quiser aprender a fazer um requeijão de inhame tipo simples, básico, eu já fiz receita aqui. Eu fiz super sucesso, vai lá dar uma olhada porque é uma delícia também. E dá para colocar na pizza. Então eu pego esse inhame aqui que eu já cozinhei, coloco no liquidificador. E como que eu cozinhei esse inhame? Eu peguei o inhame que a gente chama de taro em algumas regiões do Brasil, tá? Aqui tem o nome da espécie do inhame porque aqui no Brasil diferentes espécies, umas bem diferentes das outras, são chamadas de inhame, tá? E aí para a receita dar certo, você precisa usar o inhame que eu usei, tá? Então tem a espécie aqui para você, tá? No sudeste a gente chama de inhame mesmo, mas dependendo de onde você está me vendo, às vezes vai chamar de taro, às vezes de inhame bolinha, inhaminho, tal tipo de coisa. Você vai pegar o inhame com uma casca, colocar na panela de pressão, encher a panela de pressão até a metade de água e aí quando chiar a sua panela você deixa 20 minutos. Depois você tira o inhame, né? Depois que já cozinhou 20 minutos, retira a casca, corta e está pronto para a gente fazer. Olha só, que simples, tá? Então eu coloquei o meu inhame aqui que já está picado e cozido, vou adicionar também aqui azeite de oliva extra virgem, suco de limão, vou usar aqui um dente de alho, esse dente de alho aqui é um dente médio, tá? Sal, o sal é a gosto, mas todos os ingredientes, as quantidades que eu usei estão aqui na descrição para você, inclusive o sal, porque às vezes não é legal, né? Quando a pessoa coloca sal a gosto e às vezes você nem sabe, nem tem uma referência, por isso que eu coloco a referência, aí se você quiser colocar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, aí é com você, tá bom? Vou adicionar aqui agora, olha só esse ingrediente que é um coringa na culinária vegetariana. É a páprica defumada, gente, e é bastante páprica defumada. Porque é o seguinte, a páprica defumada, o que é páprica? A páprica é um pimentão em pó, tá? Só que o que acontece, quando você defuma essa páprica, ela fica com gosto de defumado e vai dar o nosso gosto de provolone. Aliás, a páprica é usada também na feijoada vegana, que dá aquele gostinho de defumado incrível, que toda feijoada merece, então procure por esse ingrediente. Você encontra online, é mais fácil, tá? Mas você também encontra em lojas de produtos naturais. Hoje em dia, aqui, pelo menos em São Paulo, é bem fácil, em São Paulo capital. Se você tiver no interior, numa sede do interior, compre online, tá certo? Bem, e por fim, vou adicionar só um pouquinho de água. Vamos fechar e bora bater. Dica secreta super importante. Não tenha medo de bater no seu liquidificador o inhame, porque aí vai ativar o amido e ele vai ficar com aquela consistência de requeijão que a gente tanto gosta, tá? Claro que isso vai depender do seu gosto, tá? Mas bata bastante, olha só. Aqui, o que você faz agora que você já bateu, é que você experimenta realmente, ver se você gosta do sal. Então vamos ver, aqui eu vou pegar um pouquinho. Hum, tá bom, gente, tá? Já tá com aquele gosto de provolone fantástico. E aí, totalmente opcional, você tem que dar uma corzinha um pouco mais alaranjada. E a páprica é vermelha, então sabe o que eu faço? Eu jogo um pouquinho de açafrão da terra, só um pouquinho, pra ficar uma cor mais alaranjada no nosso requeijão de provolone. Isso é opcional, tá? E se você gosta da cor mais vermelhinha, não coloca, tá? Perfeito, ficou super laranja, vou mostrar pra vocês agora. Olha isso, gente. Olha essa cremosidade. Incrível, né? Tá lindo demais, tá um gosto delicioso. E agora, vamos servir? Olha só, eu trouxe aqui pra gente acompanhar essas torradinhas integrais que eu acabei de fazer. Se você quer acompanhar com alguma coisa super natural, tem uma playlist aqui no canal, chamada Pãe Sem Trigo. Lá tem várias receitas muito fáceis pra você acompanhar com esse requeijão maravilhoso. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos lá, vamos servir, vamos ver. Vamos ver a consistência. Olha só isso aqui. Uau! Não, não, não. Imagina isso daqui numa pizza. Fantástico! E claro que eu vou já experimentar com você essa delícia. Não, a consistência é incrível, né, gente? Vou colocar um pouquinho aqui. Hum! Vamos lá. Hum! Sabor pro golo em total. Muito gostoso, muito gostoso. Hum! Eu tô pensando na pizza. Vale muito a pena você fazer esse requeijão aqui. Deixa eu esperar mastigar isso aqui. Gente, é bom demais. Vale a pena. Você vai se apaixonar. É super saudável. E claro que eu tenho que te passar as dicas, não é? Talvez você esteja em dúvida com respeito à data de validade. Você pode guardar na geladeira por até 4 dias, tá? Porque trata-se de uma receita super natural, sem nenhum tipo de conservantes e coloque em um pote fechado, tá? Também queria te dizer que você pode congelar se você quiser, mas vai perder a textura quando você descongelar. Muita gente me pergunta sobre congelamento. Geralmente, você pode congelar pra perder menos tempo durante a semana, esse tipo de coisa. Mas a textura você perde um pouco nela, tá bom? Também queria te dizer que você pode sim fazer com o inhame cará. Ah, eu sei que você já queria me perguntar isso. Você pode fazer. É que esse inhame aqui, o inhame taro, ele dá uma consistência mais cara de requeijão, tá? Enquanto o outro cará, ele fica um pouco mais poroso. Mas é apenas um detalhe, tá? Se você só encontrar o inhame cará, você faça com o cará. Se você só encontrar esse, você faça com esse. Esse aqui é o ideal, tá bom? Pra dar essa cremosidade de requeijão. Gostou das dicas? Tem mais dúvidas? Comenta aí embaixo que eu respondo pra você. E se você quer mais receitas de queijos veganos, diga sim aí nos comentários. que eu posto mais receitas pra você. Aproveita e compartilha. Essa receita é muito fácil, não é? E é saudável. E é maravilhosa. É amiga dos animais. É amiga do planeta Terra. O que você tá esperando pra compartilhar com seus amigos? É isso aí? Até mais.